Galera, boa tarde a todos. Estou aqui na Unidade Básica de Saúde Santa Luzia, aqui na zona sul da cidade de Manaus, e a unidade está fechada. Agora, por incrível que pareça, olha o motivo que a unidade está fechada. As atividades da UBS estão suspensas por hoje. Motivo? Assalto na unidade. A que ponto nós chegamos? Vagabundos chegaram aqui, nesse local, onde é destinado para atendimento de pessoas. Entraram, tocaram o terror na cabeça dos funcionários, tocaram o terror na cabeça das pessoas que procuram essa localidade aqui, para ser atendido, e simplesmente roubaram. Olha que ponto chegamos. Hoje mesmo eu fui lá na UBS, na Compensa, e eu estou fazendo uma visita em cada UBS, porque eu estou recebendo denúncias que estão tendo roubo nesses lugares. vandalismo. Estive agora na unidade, qual o nome lá? Leonor. Na outra, lá no outro bairro? No... Colônia. Colônia. Lá na Colônia. Terra Nova. Que inclusive também estava fechada. Essa mesma unidade, ela foi vítima de roubo, essa semana. Eu me pronunciei na Câmara dos Vereadores acerca dessa situação. Eu solicito tanto a Polícia Militar, que é uma instituição tão honrada, e ao próprio prefeito da cidade de Manaus, Davi Almeida, já que nós não temos uma Guarda Municipal, infelizmente. Olha que ponto nós chegamos. É por isso que eu tenho defendido, pessoal, que a Guarda Municipal precisa ser reestruturada. Nós precisamos ter concurso público para a Guarda Municipal. Nós precisamos criar uma Guarda Municipal, aliás, reestruturar, ter uma Guarda Municipal mais forte, mais pujante, mais fortalecida. Nós temos que ter uma Guarda Municipal armada para que situações iguais a essas não aconteçam. Pessoas estão correndo risco de vida, de morte, dentro das unidades de saúde na cidade de Manaus. Infelizmente, isso se dá por motivo de falta de segurança. Lá na Câmara Municipal, a gente tem cobrado diariamente para que se crie a Comissão de Segurança Pública Municipal para que a gente possa trabalhar em cima do tema. Senhores, essa é a realidade da cidade de Manaus. Os vagabundos estão invadindo aqui. O local está fechado. O local está fechado por esse motivo. Assalto na unidade. Criminosos daqui das proximidades chegaram aqui e tocaram terror. Pessoas aqui, a população, as pessoas que estavam recebendo atendimento foram vítimas também, crianças, idosos. Pessoas que dependem desse local para ser atendido. Então, eu clamo ao prefeito Davi Almeida que possa colocar vigilantes nesses lugares, já que nós não temos como colocar uma viatura em cada OBS. Não temos. Nós não temos condições. A Polícia Militar tem uma demanda altíssima de atendimento de crimes. E a Guarda Municipal não é armada. Então, de forma urgente, eu quero fazer um requerimento aqui ao prefeito Davi Almeida que, de forma urgente, que Vossa Excelência possa contratar vigilantes armados para colocar nesses lugares. A população não pode ficar refém do crime. Nós estamos num lugar aqui que não é um local tão tranquilo, que é no Santa Luzia, na Zona Sul, onde diversas pessoas já morreram. Aqui há disputa pelo crime, pelo tráfico de drogas. E, no meio dessa guerra, pessoas estão sendo vítimas. Inclusive, nesse momento aqui, nós estamos fazendo esse vídeo, mas o vídeo é até um pouco atento para o que está acontecendo aqui, porque é um local perigoso. Mas, muito me deixa triste, senhores, em chegar aqui para visitar uma OBS e ter essa carta, ter esse cartaz que, motivo de assalto, ela está fechada, as unidades. O cidadão sai de casa hoje para trabalhar. Imagina a cabeça de uma enfermeira, de um enfermeiro. Todas as pessoas que trabalham aqui foram vítimas de vagabundos armados, meteram o cano na cara do trabalhador. Imagina aqui o psicológico desse cidadão, como é que está. Imagina como é que está o psicológico dessas pessoas que trabalham aqui. Pois essa é a realidade. Eu estou fazendo denúncia para vocês, eu sou policial militar. Por diversas vezes eu atendi a ocorrência dentro de unidade de saúde. Dentro de prontos-socorros. Porque esses vagabundos, pilantras, eles não respeitam ninguém. Eles não respeitam sequer um local que é destinado para atendimento de seres humanos. De pessoas que buscam atendimento médico. Já não basta o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivenciando. Então, pessoal, eu quero pedir aqui do nosso prefeito Davi Almeida, do nosso secretário de segurança, do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, para que intensifique o policiamento nesses lugares. Eu tenho certeza absoluta que os nossos bravos guerreiros da Polícia Militar, eles se debruçam dentro dos problemas de Manaus. Não é apenas esse problema. Nós temos diversos outros problemas. Mas que não esqueçam, essas pessoas que trabalham aqui dentro. As pessoas foram vítimas de criminosos, de vândalos, de vagabundos, que com arma de fogo é um bichão. Esses vagabundos, covardes. Eu, de fato, pessoal, eu estou muito revoltado. Eu tenho uma irmã minha que ela é médica, tenho pessoas que trabalham, que são da minha família, que são da área de saúde, de pessoas que foram vítimas. Lá na colônia, nessa semana, agrediram o trabalhador, agrediram o pai de família. Eu peço que você compartilhe, por favor, compartilhe essa live aí. Todos vocês que estão assistindo, compartilhem. Isso aqui é a nossa realidade. Eu sou policial militar, pessoal. Doze anos de polícia militar, eu conheço essa realidade. Se nós não trabalharmos de forma séria, se nós não trabalharmos de forma estratégia, essas pessoas vão continuar sendo roubadas, vão continuar sendo vítimas. Vão esperar um trabalhador morrer dentro do seu posto de trabalho? Vão esperar um enfermeiro morrer, ser executado por esses vagabundos que não tem nada a perder? Vão esperar um paciente morrer dentro do local desse aqui? Então, senhor prefeito, com todo respeito que eu tenho a vossa excelência, contrate de forma urgente, contrate de forma urgente profissionais que possam trazer segurança para essas pessoas, porque esse é o motivo pelo qual essa unidade está fechada. Está aqui, não sou eu que estou inventando. Nós recebemos a denúncia e está dessa forma. Então, meus amigos, mais uma vez eu quero solicitar, segunda-feira, num pequeno expediente, eu irei me pronunciar acerca dessa situação que, infelizmente, tem acontecido aqui na cidade de Manaus. O carro que parou aqui. Infelizmente, tem acontecido na cidade de Manaus. Então, é uma pena, é uma pena que o vagabundo não respeite sequer um local desse aqui, onde é destinado para atendimento de seres humanos, de pessoas que vêm em busca de um afago, que vêm em busca de um atendimento médico, que vêm em busca de um remédio, que vêm em busca de um tratamento e chegam aqui a ser vítima de criminosos. Não dá, pessoal. Infelizmente, não dá. Não tem como a gente se manter nessa situação. Manaus tem inúmeros problemas. Eu entendo que nós temos muitas ocorrências. Eu entendo que a polícia militar está afogada em ocorrência. Por esse motivo, nós temos que fazer novo concurso público para a polícia militar. Nós temos que fazer concurso público para a guarda municipal, para a polícia civil. E nós temos que armar a guarda municipal. Porque vagabundo não respeita cidadão se ele não estiver com arma de fogo. Porque eles não vêm com a mão. Eles não vêm na mão. Eles vêm com a arma também. Então, pessoal. Inclusive, liguei agora há pouco para o Capitão Fraga, que é o comandante aqui da 2ª SICOM. Está enviando a viatura aqui. Realmente, é uma situação... É uma situação pontual. É claro que as viaturas, elas passam sempre nessas unidades de saúde. Mas a gente pede que se intensifique mais esses lugares nesse momento que, infelizmente, de pandemia que nós estamos vivendo. As pessoas estão buscando esse esporte de saúde para atendimento, claro, essa é a lógica de atendimento médico. Mas aí ninguém sai da sua casa para ser humilhado na mão de vagabundo, trabalhador, cidadão de bem, médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham aqui nesse local que, infelizmente, foram vítimas hoje. Estão com sequelas por serem vítimas de criminosos por esse motivo. É uma pena o que está acontecendo aqui na cidade de Manaus. Embaixaria. aqui, ó. Vai chegar aqui. Vai perder aqui. Mano, aqui no outro na praia. Perdi, ó. Vai começar. Obrigado.